Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil vai começar Está aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil a exceção É para você ligado no estado do Rio de Janeiro que acompanha o jogo com a gente no Premiere 59 mil ingressos vendidos com antecedência, a Magnética toma conta mais uma vez Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato Bola rolando, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar Olha o gol! Gol! Sobe o hino! Gol! 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 Diego Gerson William Arão, bola esticada Felipe Luiz Jonathan, faz o lançamento no ataque Se aproxima para a tabela, não prefere o drible Falta nele Arrascaeta 1 a 0 Gola enfiada Felipe Luiz Arrascaeta Gerson Diego Faz ali um movimento preciso da defesa E fica com ela Toca Estica para o ataque Se movimenta bem É onde consegue ultrapassar a marcação Vamos ao gol Gool Sobe o hino Insistente Saiu entre os zagueiros Como seu legal tocou para o fundo do gol Diego Gerson Dominou, está na linha de fundo Felipe Luiz Para ele Impedimento já marcado Estava à frente da última linha de zagueiros Diego 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 Felipe Luiz Everton Ribeiro Arrascaeta Felipe Luiz Cruzamento na área A pita Já já voltamos com o show de intervalo Não saia daí 2 a 0 Começa o segundo tempo Vamos nessa Faz a inversão lá do outro lado Felipe Luiz Gerson Arrascaeta E é a jogada individual Já vai Volta aqui Tupi Gol Sobe o hino Sobe o hino Que conhece a grande área Que está sempre atento E qualquer bola que aparecer Ele não tem que pensar duas vezes Não tem que agitar Tem que bater da maneira que bateu Ele deu um come Já vai zagueirão Está cedo Olha isso Olha isso Na costura da rede Por outro ângulo Olha isso Olha isso Joga a luva Goleirão Joga Não deu para chegar não Joga a luva Gabriel BOOOOOOOL Sobe o hino Sobe o hino Jonathan Tira para afastar a defesa Ele pisa na bola Dá por dentro Vem embora Cruzado Gabriel Vitinho Volta também para ajudar Compacto atrás Diego Diego Arrascaeta Arrascaeta Para ele Chama para dançar Chama para dançar Gabriel 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 Porta fechada para ele Toca atrás O árbitro O árbitro entende Que ele faz a falta Tirar a defesa Tira a defesa Já invadimos o período De acréscimo E o árbitro Encerra o jogo Estamos já rodando imagens finais Vem as informações mais importantes Da sua região Aqui é emoção Valeu